Aqui tá um mormaço, hein? Chegamos aqui em Guararema, né? Vamos dar uma volta aqui pra gente ver como tá. Olha o calor, hein? Tá um mormaço. Olha o rio, bem barrento. Ixi, começou a chover. Começou até a garoar. Geralmente o pessoal joga aterração aqui, os peixes vêm, mas tá bem barrento, tá? Olha o amplo esse cana lá. Vamos achar. Olha lá. Não deu foco, não. Vamos andar por aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.